Começa agora mais um programa com a qualidade Amaral TV online Com vários tararam, tararam Vocês pediram tanto, mas tanto, mas foi tanta mensagem, mas foi tanto o inbox e ligação que sim, mexidão Estou aqui com o meu trio favorito, Tatiana Jesus, Márcia Mayumi, Moisés de Castro Gente, o que vai dar hoje? Hoje é o mexidão, gente, hoje é de tudo um pouco, de pouco um tudo Opa! E aí? Tira isso aí! Gente, assim, foi assim que a gente saiu com duplas sentidos, mas só se vocês que acharem, porque pra mim tá tudo certo Vamos com tudo e bora lá! É isso, hoje o papo é esse, né, pessoas? É isso aí, Fê, bora lá! Vortar, obrigada, vortamos! E aí, gente? Estávamos pedidos dos nossos fãs Aliás, beijo Gente, eu tô me achando andando na rua agora Porque eu ando na rua, o povo já tá começando a falar de mim, do programa e perguntar como é que tá o pessoal Gente, só carinho, um beijo, um beijo Ó, a Vanessa essa semana, quem me encontrou na rua, falou Ah, não é você lá do Boralá? Então, Vanessa, você tá aqui, craque, beijo pra você Continua ligada aqui com a gente, vai chamando todo mundo aí Vanessa é lá de longe, que viu a gente na TV, na internet e já ficou nossa fã Então, beijo, Vanessa! Beijo pra todo mundo! Pessoas, e aí, a pergunta foi Sobre as crenças limitantes E a gente vem falando, tudo, e eu acho que dá muito legal aqui Porque vai ser um papo de mãe, um papo com terapeuta e um papo com cabeleireiro O que que isso tem a ver com crença limitante? Nada ou tudo? Vai dar assunto, tem tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Meninas, e aí, o que que vocês acham? É, vai dar ibope isso, hein? Vai dar muita conversa Por quê? Crenças limitantes? Aí, vamos lá, a Márcia vai começar explicando, então, um pouco sobre isso E onde isso reverbera? E aí a gente pode falar cada um um pouquinho aqui pra gente ver esse samba bom aí Sim, eu vou falar dentro da linha terapêutica Que a visão que eu tenho hoje de crenças é que ela pode ser um impedimento Pra que nós, pra experimentar algumas coisas, o se arriscar O ter vontade de fazer algo e ser livre pra fazer As crenças, ela deixa a gente muito ali, às vezes, estagnado Então, eu falo por mim, né? Porque, através de... Por conta das crenças, eu deixei de fazer muitas coisas Então, se fosse um tempo atrás, eu nem estaria aqui com o microfone na mão Olha só Ô, Márcia, crença e medo Caminham juntos? Mesmo significado? Ah! E aí? Eu não dou o mesmo significado e o mesmo peso Porque crença é algo adquirido Algo adquirido, assim, que a gente já vem ouvindo aquilo E a gente não... Às vezes, não se dá a oportunidade de fazer algo Eu coloco medo mais como algo que traz insegurança Às vezes, é um conhecido E aí, a gente tem medo Daquilo que já é conhecido É mais palpável Essa é a minha visão Mas a crença, ela te dá muito medo? Ou não necessariamente? A crença, ela pode trazer medo Como ela pode trazer também Julgamentos E um bloqueio total A vergonha, é Porque por crenças, a gente... A minha crença era mais no sentido de ter vergonha de fazer as coisas Então, a crença, ela leva a diversos sentimentos Interessante E aí, pensando nisso Muitas pessoas continuam com o mesmo cabelo há 20 anos Aquele tradicional chitãozinho chororó que todo mundo teve Exatamente, Fê Eu estava buscando agora aqui na memória Já tive um caso de um adolescente Que ela usava o cabelo... Ela tinha um cabelo muito volumoso Um cabelo com muito cachos Com volume E ela se escondia atrás daquele cabelo Ela tinha vontade de mudar Mas por algum motivo ela não mudava Ela era tímida Ela era, assim, muito, muito presa E no dia que eu conversei com ela E expus para ela que ela precisava mudar Que ela mudou aquele cabelo Que ela realmente mudou totalmente Ela foi como se ela desabrochasse Mudou da água para o vinho Essa pessoa começou a ficar mais comunicativa Mais feliz Na verdade, assim, se libertou daquela crença Que fazia com que ela ficasse presa, traída E ela tinha medo Talvez a família, o pai, a mãe, o tio Alguém que for uma opinião Uma pessoa que ela dava muito ouvido E que tinha muita importância para ela Fazia isso com ela No dia que ela se libertou Mudou a vida Ela quebrou esse paradigma Então vocês três acreditam Que essas crenças São exatamente o que as pessoas plantam Seria isso? Que as pessoas A sociedade Os padrões Os tais padrões sociais No caso dela Talvez ela usava o cabelo até como escudo Então era um escudo Que ela tinha Que nós temos Em algumas situações E quando ela conseguiu se libertar Na verdade o cabelo era uma Uma marra Exatamente Literalmente uma marra E quantas amarras nós não temos Exatamente Muito sério Quantas coisas vocês deixaram de fazer Por alguma coisa que colocaram na sua cabeça Que não era cabelo e nem tinta Exatamente E a crença também Ela serve para uma auto-sabotagem Então é algo que já é imposto Ou que a gente vem escutando Esses dias eu me peguei nessa crença De que a partir de um certo momento A gente O metabolismo nosso Fica mais lento Ele fica mesmo Fica Na questão do emagrecimento Mas eu me vi ali Nessa crença Eu falei Ah, então já que é assim Acho que eu estou nessa crença Há uns anos já Gente, eu quero deixar bem claro Que aquela história De que TV engorda Não é crença não Ela engorda mesmo Isso não é crença limitante Ô Jesus Mas existe então o fato Da gente tirar isso E mudar tudo Sim Eu juro que eu vou tentar A gente Inclusive as criações Que a gente teve Reverberam totalmente Na crença De como a gente criar Os nossos filhos O que a gente vai fazer Ah não E o julgamento dos outros Eu acho que a crença limitante Ela está muito a ver Com o que a gente pensa Em relação ao julgamento social Embora hoje A gente tenha uma discussão enorme Uma abertura muito maior Do que antes Dos tais padrões sociais De não se pode fazer isso Porque o que os outros vão falar A gente até brinca A gente está e fala Entre mães Vocês são tudo de 1980 E pouquinho Sou mesmo Tudo bem Guaraná com rolha 1900 e Guaraná com rolha Mas nós aqui todos Fomos criados naquela geração Que a gente ia na casa de alguém A pessoa fazia aquele bolo de chocolate Maravilhoso Para as visitas No caso nós Criança já não tinha bolo de chocolate Para comer todo dia Em casa Como é hoje A pessoa falava assim Quer? A gente olhava para a mãe A mãe falava Não, não quer Não é? Com certeza Era assim mesmo E aí assim Ou então a mãe falava assim Pode comer Mas é só um pedacinho Que ele quer comer Porque a gente já comeu em casa Ô Fê E quando fala assim Ela não gosta Gosto sim Gosto sim Porque na casa do outro Era mais gostoso Na casa do outro Sempre é E não Mas esse gosto sim Já é uma geração Dos nossos filhos Que a gente ainda começou A criar Que não podia E da onde que tirou Que não se podia comer Na casa do outro Se o outro fez o bolo Para você Já é uma crença ali Da sociedade inteira Alguém alguma vez Achou mal educado E virou regra Para a sociedade inteira Sinal de respeito Respeito Aí depois Uma outra criança Um dia Foi na casa do outro Começou a abrir tudo E tudo E pode tudo E hoje pode tudo Também falta o respeito Então aquela crença De que não podia comer nada Agora mudou A crença A deslimitante Virou um deslimite Agora Que pode tudo Mas foi um padrão Totalmente Modificado na sociedade Que a gente não percebe E mudou O que vocês acham Que hoje Mudou De padrão social Que antes era uma crença O que vocês atribuiriam E hoje vocês acham Que mudou Socialmente falando Para todo mundo Que está aí Vocês de casa O que vocês acham A gente sempre fazia Por uma questão De um padrão Uma crença E hoje mudou Isso é só para a gente entender E explicar melhor O que é realmente Uma crença limitante Fê Eu acho o seguinte Hoje nós temos Pais e mães Trabalhando fora Na nossa época Tinha a mãe Dentro de casa Que era outra crença Também né Era uma outra crença Que a mulher não trabalha Mulher a mãe Vai cuidar dos filhos E o pai é o provedor Vai sustentar E vai né Exatamente Então a gente sempre tinha Uma mãe Hoje a criação É por babás É por escolas Né Então eu acho Que isso também Ajuda Com que as crianças De hoje Sejam assim Sim Exatamente E aí E aí liberou geral Para tudo Essa mudança De comportamento Familiar Né Fez com que Isso acontecesse Agora A busca é É mais pelo equilíbrio Né Tem que estar equilibrado Agora a gente está querendo voltar A achar um equilíbrio Aí Que já não é mais A crença limitante Mas sim o limite Estabelecido Hum Nossa Que filósofo Foi forte agora Fui lá Na raiz do negócio E voltei A nada Com a informação Acho que eu não vou saber repetir Se tiver que editar Não vai dar Viu Dentro desses padrões Aí Né A gente percebe Por exemplo No ramo da beleza Todos os ramos Né Todos Na parte da terapia Eu acho que hoje As pessoas perguntam Coisas que antes Não podia perguntar É Fê E antes disso Uma coisa assim Que eu acho bem Interessante Eu tenho atendido Vários homens Né Pessoas Né Do sexo masculino Que vem com a mesma crença Dependendo da idade Né De que Ai O homem não chora Pois é O homem não pode chorar O homem não pode Mostrar fraqueza O homem não pode Mostrar As emoções Né E hoje Eu vejo Que não Que muita gente Tá em busca Do contrário Por que que o homem Não chora Por que que o homem Não chora Na educação A gente vê muito isso Também Né Tati Das crianças Que não podem chorar Os meninos Que não Engolham o choro Né Homem não Se você apanhar na escola Você vai apanhar em casa Porque você apanhou Muito E é triste Né Porque assim Homem chora sim Homem tem sentimento Sim Exatamente Termina uma relação O homem também sofre Tanto quanto a mulher Tudo Não tem aquela coisa Ah pra ele tá tudo bem Não também não está bem Não tá bem E não tá nada bem E é sobre isso sim Sim Né Então assim Perde um ente querido Fica triste Sim Exatamente Né Eles tem um coração Que bate dentro dele Com certeza Até o se cuidar né A parte do Da estética também Da estética hoje Devido a isso O homem agora Se cuida Nossa o homem Ele vai no salão Ele faz pé Faz mão Ele corta o cabelo Faz barba Faz depilação E tem alguns homens Que fazem até maquiagem Maquiagem Tiram a sobrancelha Tiram a sobrancelha Cílios Cílios Tudo O homem hoje E nada a ver Tem com opção sexual Não Cuidado mesmo Fica bem claro Cuidado De cuidado É que a criação Também mudou Na minha época Minha mãe me batia Eu não podia chorar Ela batia e falava Você não chora Engole o choro Engole o choro E era com mulher também Eu falava Se ela for bater Então Se ela já bateu Eu não posso chorar Que ela não bateu ainda Tem alguma coisa Errada comigo Me ajuda Essas brigas Eu acho que isso Traz muito a constelação Também né Acho que a constelação Ela vem com essa necessidade Até pra gente curar Essas feridas aí Que vem de gerações E gerações E gerações E a gente vai percebendo Realmente a mudança Desse quadro mesmo Que é o que a gente Vem falando nos outros programas Vocês que estão aí Acompanhando a gente Sabem o que a gente Já falou nessas últimas Três semanas Sobre essas crenças Sobre o jeito de mudar E isso Por isso que a gente Escolheu hoje Fazer o mexidão aqui Porque dá Um programa de todo mundo Juntos falando um pouco E amarrando tudo Que a gente falou Nos outros três programas Que no fim Cai na mesma coisa Na mudança dos padrões Na mudança de ideia De ideal O mundo todo Hoje fala só de empate De se colocar no lugar do outro De poder falar o que quer Mas ninguém reflete Efetivamente Que isso é um padrão social Que vem sendo mudado São paradigmas São conceitos Que estão surgindo E a gente não está Sabendo lidar com isso O que vocês Aconselham Assim Como vocês acham Que Que dica que a gente pode dar Para os nossos amigos Que vem aqui Atrás disso Dessas Crenças Limitantes Ou dentro de cada padrão Como a gente vê A mudança Como tem sido isso Para vocês Porque se a gente parar Para pensar Até vocês aí A gente começa Essa história do bolo Que eu brinquei É fato Agora hoje em dia Todo mundo Já entra comendo Na casa dos outros Já nem pergunta mais Também o que é Então a gente vê também Que houve uma Aí a história do Pode fazer o que quiser Com a sua estética Também gente Tem uns que daí Estão sendo Como é que é Agressão da lei Maria da moda É Está exagerando também Mas é mudança De comportamento É Dentro do Salão de beleza O profissional Tem que buscar orientar também Porque Para a coisa Não sair do controle Exatamente E aí está difícil Achar esse nó Porque mesmo dentro da terapia Então eu vou fazer Tudo o que eu quero Eu me descobri Lásque-se os outros Não é Na educação Então misericórdia Senhor Está difícil Como a gente faria Para dar um ponto de equilíbrio Nem ali Nem aqui Bom Eu gosto de falar sempre Que está tudo bem Não estar tudo bem Adoro É uma questão Da gente não se cobrar tanto E eu vou falar De uma vivência Que eu tive Numa mentoria agora Onde ela falou assim Fala para mim O seu campo financeiro Financeiro Aí eu falei Ah Eu me sinto desorganizada Financeiramente falando Aí ela virou Ela falou assim O que você quer dizer Com desorganizada E aquilo me fez refletir Eu falei Ah Eu sou desorganizada Aí ela falou Mas você quer dizer o que? Que você pode estar gastando Mais do que você pode Você não tem um controle mesmo E você gasta É isso Aí eu pensei Tapa na cara Aí eu pensei Falei É isso Ela falou Então Por que você não fala isso? Por que a gente precisa Se esconder nisso? Então assim É mais fácil Eu falar Que eu sou desorganizada Parece que soa melhor Do que eu falar Eu gasto mais Do que eu posso Ah É mais bonito Acho que eu sou desorganizada Também Ando bem desorganizada Ultimamente É verdade Né? É E isso tem feito Me fez refletir muito Que realmente Que vem as crenças Né? Então É mais bonito Uma pessoa falar Que de repente Ah Eu estou desorganizada Do que falar Né? De uma maneira mais clara Né? Aí nós voltamos Para a questão Das crenças mesmo Até do bloqueio De não se falar Sim Né? Porque também Antigamente Era feio Falar Ai não Era feio Esse era feio Né? A gente foi Tolido a nossa educação Porque era feio Falar o que pensa Era feio fazer isso Era feio fazer aquilo Era feio Brigar com o outro Falar o que pensava Né? Desde que Não pode É feio Você discordar Hoje em dia também É o que a gente está falando Justamente desse equilíbrio Porque daí Pode fazer tudo Né? Então a gente brinca Que eu posso fazer O que eu quiser Falar o que eu quero E eu acho muito legal Desde que você concorde comigo Se você não concordar Aí a gente já vai brigar Já vai levantar a bandeira Na educação Você tem percebido Isso muito também Né Tati? Sim, muito E eu costumo dizer Até para os meus filhos E para os meus alunos Tomar cuidado Com a palavra desculpa Exatamente Porque depois Que inventaram A palavra desculpa A pessoa acha Que pode fazer Ou foi sem querer Desculpa e foi sem querer São duas palavras Que a gente tem que usar Com muito cuidado Tem aquele ditado Pega um papel E amassa 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 Pede desculpa Abre o papel Ele está igual Não Ainda é um papel Mas está todo amassado Com a ranhura Aceitou a desculpa Mas não é mais o mesmo Exatamente E assim Quem pede desculpa Tem que estar preparado Para o outro Falar Não Não desculpa E eu costumo dizer também Eu fui sem querer Né Então hoje as crianças Estão resolvendo Muita coisa No tapa Eu falo Gente A mão de ninguém Vai no amiguinho Sem querer Você fez por querer Pois é Eu não saio chutando as pessoas Eu chuto porque eu quero Então esse sem querer Também Né Então é assim A gente assumir as nossas responsabilidades Os nossos atos E nossas atitudes Exatamente Né Para tudo Tudo Né Os pais Os filhos Os avós Enfim É todo mundo assumir seus atos E suas atitudes Assumir atitudes Faz toda a diferença Em todos os âmbitos E eu costumo dizer Mesmo que você errou Fale a verdade Eu prefiro uma verdade que doa Do que uma mentira que me conforte Exatamente Né Então assim Diga a verdade Eu errei Eu estou errado E vamos consertar Né O difícil é você consertar uma mentira Porque uma mentira vai puxando a outra Que vai puxando a outra Que vai puxando a outra Você vai ver Virou aquela salada Que você já não sabe Mas nem o que é verdade O que é mentira O que inventou O que não inventou E onde que foi o nó Né Exatamente E as relações não dão certo Né gente Baseado assim Nessas coisas E nem Ai tudo bem Tá tudo bem Né Não vou falar Então é a medida Acho que o grande segredo aí Tá a gente saber a medida Pra tudo Né Pra sua relação Pra sua libertação Pra sua estética também Que é legal Mas o que que é legal Às vezes não é uma coisa legal Que ainda a sociedade aceita Como padrão total Nós estamos chegando agora Numa mudança social agora Em todos os sentidos Né Uma geração aí que tá em mutação Então também fazer tudo muito Dá uma chocadinha Né Essa questão da imagem Ela vai de acordo também Muito com a personalidade da pessoa E com a personalidade Que ela vai passar Exatamente De acordo com a profissão Porque existe Cada profissional Ele Ele se comporta de um jeito Ele se veste de um jeito Ele corta cabelo de um jeito É estar dentro de uma De uma categoria social Né Então Ele tem que andar de acordo Com o que ele trabalha Um dia Um exemplo Chegou um Um cliente lá E Ele falou assim Eu quero Cortar o cabelo De um jeito Que Durante o dia Eu consiga usar ele Com a roupa social E a noite Eu consiga Usar esse cabelo Com pomada Todo pra cima De dia é Maria De noite é João Né E aí Como vai ser isso Aí você cortou igual o seu Que dá pra usar tranquilo Eu quero usar ele Com gel Ou usar ele social E a noite Quando eu for numa balada Eu quero Usar uma pomada E um gel E espetar ele pra cima Que ele fique legal Entendeu? E aí Quando esse cliente foi embora Tinha uma pessoa Que trabalhava comigo Falou Olha Devido a profissão dele Durante o dia Ele não pode aparecer Com o cabelo Entendeu? Espetado Então ele tinha que ter Um corte Todo Padronizado Né Que ainda existe Dois cortezinhos É E assim É triste né Porque as pessoas Perderam o filtro Então essa pessoa Foi a sua busca Pra achar uma solução Pra ela Pra não ser julgada Exatamente Porque as pessoas Hoje simplesmente Não tem mais filtro Não Não Perderam essa linha Tênue que é tão pequena Mas ainda é necessária Né Ainda acredito que Eu quero a opinião De vocês Gente Porque também Vocês são obrigados A concordar Também não A gente gosta De botar fogo Na Lenha na fogueira Mas Ainda é necessário Né gente Que se tenha sim Um padrão Pra você determinar Né No caso Desse cliente Ele era um líder Religioso Então ele não poderia Estar durante o dia Com o cabelo daquele Mas a noite Quando ele não era Mais líder religioso Ele era ele mesmo Ele tinha que ser ele mesmo Pra poder Né Ter liberdade O julgamento Exatamente Ele tinha medo Da crítica E do julgamento Também É uma crença limitante Também Sim As pessoas Às vezes Não falam em público Porque tem medo Da crítica Então eles tem Uma crença limitante Que a pessoa Não fala em público Porque Não é porque Ela não fala em público Porque quando ela está em casa Está no meio dos amigos Elas conversam Mas elas não falam em público Porque tem medo Da crítica Exatamente E aí ela não pode Ser ela mesma Exatamente Às 24 horas do dia Né Então uma pessoa Ela pode ser vários Ela se torna personagem Personagens Que ela acredita ou não Naquilo que ela mesmo vende E faz Né Pra agradar uma sociedade Pra agradar uma sociedade Ou uma família A gente vê muitas pessoas Depois que perdem os pais Mudarem assim radicalmente Ou depois que se separa Fala Nossa Depois que fulano se separou Virou outra pessoa Não Ela sempre foi aquela pessoa Que estava ali guardada Se segurando por algum outro motivo Exatamente Existe Crença limitante Que é universal Existe crença limitante Que é pessoal Existe um exemplo De crença limitante Antes Quando eu era criança Eu não poderia Não podia pegar numa borboleta Pegar numa borboleta E passar no olho Ficava cego Ficava cego Isso me limitava Isso me limitava Que eu não podia pegar Nem comer mamão com leite E essa crença é universal Manga com leite Era uma crença universal O céu Que cor que é o céu? É azul É É uma crença mundial Porque o céu não é azul É Ele não é azul E é uma crença mundial Qualquer lugar do mundo Que você for Você vai perguntar pra pessoa 99% das pessoas Falam que o céu é azul E ele não é azul E aí A gente vê nos desenhos Desde a educação infantil As crianças pintam o céu de Azul E se pintasse Há uns anos atrás De preto Já chamava a mãe Olha Não é normal Porque a criança Tá com algum trauma Tá com depressão Porque pintou de preto Não é? É uma crença Da educação infantil Aí ó Vocês Minhas colegas Que me assistem Tá aí Criança fez Um pai Pintou o pai dele De preto e marrom Que não é de família Afrodescendente Meu Deus Tá com O que que tá querendo Tirar da Não Gente Até isso Não existe O jeito que a criança Pintava Já Tá com raiva A criança não sabia Segurar o lápis Mas fazia assim Nossa Tá nervoso Já vinha o diagnóstico Já Vinha diagnósticos Né? É É Brasil Olha a geração Que a gente De onde a gente vem E olha A gente fazia mesmo No começo Lá atrás Quando eu comecei A profissão A gente analisava O desenho Das crianças Exatamente assim Né? Não pintou Não fez a nuvem Redondinha Não fez a casinha Casinha com lareira Aqui no Brasil Quantas casas Tem lareira? E as crianças Já desenham Casinhas com lareiras Mas Fê Até pra você Procurar emprego Né? Todo mundo fala Olha tem um teste Que você tem que desenhar Uma árvore É Você tem que desenhar Árvore A raiz Os frutos As folhas E aí esse teste Foi por água abaixo Porque viralizou Não existe Né? Exatamente Aí você fingia Que você era completa Todo mundo É igual o teste De direção Né? Psicotécnico Que aliás Dirigir também É outra crença Né? Nossa Se a gente for entrar Nesse detalhe Eu mesma não dirigia Porque eu tinha certeza Que eu ia pegar um motoqueiro Nunca peguei motoqueiro E não vou pegar Até hoje Eu não ando No piloto moto Eu tenho carta Eu tenho uma crença Que se eu andar de moto Eu vou morrer Ah E da onde? Tenho medo Tenho trauma Comprei uma moto Andei no máximo Uma dúzia de vezes Ela ficou quatro anos Lá parada E depois eu vendi Não subi mais naquela moto Não consegui me livrar disso Olha aí Quais são as crenças Que vocês têm aí? O que impede vocês De serem felizes? Ou De fazerem as coisas Que vocês querem? Quem que impediu E o quê? Porque às vezes Nem Nem é ninguém Não tem quem Né? Foi uma criação Que você teve De um sistema Que aí a Márcia Vai poder explicar melhor Desse sistema Ou ela Ou também Nem temos todas as soluções Não existe todas as respostas Né? E uma coisa Que é bem legal Fê Dentro da nossa Visão holística Da visão integrativa A gente fala que O ovelha negra É o ideal pra gente É Todo mundo fala E todo mundo traz Nossa Eu sou ovelha negra Como algo ruim E não Na verdade Dentro da visão Da constelação Por exemplo O ovelha negra É aquele que quer Quebrar padrões É o que vem Pra salvar todo mundo Porque são ciclos De repetições E o ovelha negra Ele vem pra quê? Pra fazer diferente Ele quer fazer diferente Eu li que é ele Que sempre salva A família toda Que aí no fim É quem leva pro médico É quem tá No perrengue É ali quem é O diferente da família Né? Isso mesmo É Pois é Dicas Para vocês Vocês gostaram Do mexidão, gente? Eu adorei Eu acho que a gente Podia fazer uma vez Por mês um mexidão O que vocês acham? Bora lá Bora lá E vocês vão mandando O que vocês querem saber Desse quarteto fantástico Aqui No próximo mexidão O que vocês querem? Escrevam Para a nossa produção Escrevam No Fernanda Gabriela Oficial No meu Insta Fernanda Gabriela Oficial Gente, falando isso Vou falar aqui O arroba de todo mundo Segue nós Siga nos Siga nos Os Bons Como é que era? Siga nos Os Bons Exatamente Dá um ibope Mas ó, gente Não é só seguir não A gente quer comentar A gente gosta de coração A gente gosta de like A gente gosta de Ouvir o carinho de vocês Como eu disse Tá sendo muito gostoso A gente andar na rua Se a gente andar junto Então, nossa O pessoal já Ai, já tô sabendo É isso que a gente gosta Vou falar então Moisés, como é? Vamos fazendo assim? Vocês vão falando O contato de vocês Por favor Contato do Moisés de Castro É 011 É 947 947-96-1292 Seu Instagram Seu Instagram Moisés de Castro Mago das Loiras O Mago das Loiras E eu vou falar uma coisa pra você Antes de você Fazer algo Ou não fazer Pergunte pra você mesmo Por que eu vou fazer E por que eu vou Não vou fazer Encontre essa resposta E depois faça Mas primeiro Se pergunte No presente Por que Que eu não vou fazer E por que Que eu devo fazer Eu já tenho uma brincadeirinha Assim Vou pensar Vai dar bom Ou vai dar Siriguidum Vai dar Siriguidum Então eu vou fazer Mas Seu Seu Insta Seu contato Meu Instagram Tá como Marcia Terapia Integrativa Meu telefone É 11 9405 9742 Aí copiando Do Moisés Na linha Terapêutica Quando a gente Tem vontade De fazer algo A gente pode olhar Dentro A resposta Dentro do nosso corpo Então Se aquilo Me trouxe Angústia Me trouxe Um aperto Talvez não seja O momento de fazer Agora Quando eu imagino Fazendo aquilo E aquilo me traz Uma alegria Meu Bora lá Vai fazer Bora Só vai Só vai Você Tati Seu arroba Tatiana Jesus E eu completando eles É Eu prefiro Me arriscar Me arrepender Daquilo que eu fiz Do que eu deixei de fazer Porque se eu nunca fizer Eu não sei o que seria O não eu já tenho Bora correr atrás do sim Bora correr atrás do sim Bora correr atrás do sim O não a gente já nasceu com ele O não a gente já tem como resposta Exatamente E aí eu vou terminar aqui Falando assim Tá com medo Vai com medo mesmo É isso aí Bora lá Meu povo Gente Brigadu Amei nosso mexidão Obrigada Escrevam o que vocês querem saber De mexidão Querem mais notícias Vou falar pra vocês Ficarem pra assistir comigo É uma entrevista Que eu termino de fazer Com a Luciana Com a Hipnóloga Que as pessoas Mandaram as respostas E aí Eu fui até O Cotia de novo Lá no consultório dela A gente gravou mais um pouquinho Que já já vai ter pra vocês ali Que a produção vai rodar E depois eu volto Só pra eu mandar um beijo E deixar vocês com a Banda Estúdio 4 Quero agradecer mais uma vez O cenário Manda beijo Vocês querem mandar beijos? Aproveita o espaço Manda beijo Pra família Pra filharada Pra pai e mãe Que fica assistindo Pra Quem mais gente? Pros inimigos também Que com certeza Estão assistindo a gente Adoro um beijo Diz que o inimigo É um fã disfarçado Um beijo Um beijo pra manhinha Pra manhinha A manhinha deve estar assistindo lá Um beijo pra todos vocês A gente volta Depois da terapia Ó já Depois da entrevista com a Luciana Eu volto aqui pra fechar E falar E escutar um pouquinho Do Estúdio 4 Beijo Obrigado Beijo Tô aqui no lugar Gente Super especial Com a Lu Que já vai se apresentar Estou aqui no espaço De terapia Lu Já tá Já começa Se apresenta Bom dia Fernanda Bom dia 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 Prazer 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 Você abriu sua casa Aqui em Cotia Estamos em Cotia Pois é Meu cantinho aqui De acolhimento Onde eu atento meus clientes É um prazer Receber todos vocês aqui Prazer É nosso Você abrir sua casa Seu espaço Que bom Conta um pouquinho pra gente O que é esse seu espaço Ou melhor Quem é você O que te trouxe hoje Ser terapeuta Qual foi esse seu processo Porque O nosso programa Sempre fala um pouco De processos Todos nós Nos reinventamos Nos reconectamos Nos entendemos Acho que o grande Barato da vida É esse É verdade Por isso que eu fiz questão De te convidar Pra participar daqui Porque você tem uma história De processos Então conta um pouquinho Como é que foi tudo isso Até você chegar aqui Bom, Fernanda A minha história Ela começa há 20 anos No mundo corporativo Numa mesma empresa E a gente quando começa A gente começa De baixo Aquele primeiro cargo A primeira função A gente é mais novo Então a gente começa Crescendo Se desenvolvendo Ganhando promoção Conquistando promoção Trabalhando muito E só ali naquela Nesse formato Nesse formato A gente vai se moldando Na verdade Aquele mundo corporativo A gente vai vendo Qual é a necessidade Ali da empresa E vai atendendo As necessidades Vai conquistando caro Vai indo Vai subindo Casando Paralelo Vindo filho Aí muda tudo de novo Na vida Muda tudo de novo Aí muda de casa Fiz aqui um tururum Pra dar um suspense Frase Conheça-te a ti mesmo Fernanda Muito aí Sócrates já dizia isso Há muito tempo E essa é a grande sacada Que sempre vai ter com a gente Conheça-te a ti mesmo Queira se conhecer também Né, Lu Conheça-te Ah, gente Quem é você no mundo? Lu Obrigada Eu que agradeço Da semana que vem Da semana que vem Manda, gente Manda muita pergunta Eu quero essa mulher aqui Toda semana Respondendo com a gente Obrigada Eu adorei Estamos chegando a mais um Gente Mais um Bora lá Bora lá Viver o final de semana Sextou, meu povo Tudo bem Deu uns ligdunzinhos aí Mas é isso mesmo TV ao vivo é isso Sextou, meu povo Sextamos Boa sexta Obrigada aqui no Boutique Obrigado Borelo Joias Obrigado a todos vocês Que estiveram aqui comigo Com a gente Nessa casa Enchendo a nossa sexta-feira De amor De alegria De união E ó Vão continuem Mandando respostas Continuem Mandando perguntas Continuem Mandando dúvidas Semana que vem A gente vai fazer o sorteio Da transformação Então fiquem ligados Que o Moisés de Castro Vai fazer o sorteio Da transformação E bora lá Ser feliz Meu povo Obrigado Ótimo final de semana Fique agora Com a Banda Estúdio 4 Mais um pouquinho Para agitar a sexta E já deixar a gente Naquele clima de sextou Beijo Fique agora 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 Fique agora